Fala aí galera, beleza? Estamos aqui na Coraça Fire, dessa vez aqui numa sala de sniper que eu estava jogando, mas eu vou entrar na sala de novo, porque eu quero fazer um vídeo aqui, vamos nessa, já volto, vou entrar na sala. E aí, voltemos nessa bagaça, já chegamos, tem um cara ali, opa, eu vi um cara ali, mano, aí Henrique, aí caralho, eu contra 200. Já tem cara aqui que eu escutei, pô, aí vem vir outro pelas costas aqui, mano, e você não mira nada, vai morrer pros caras, levei um tiro pelas costas, aí caralho, eu vou morrer, eu vou morrer. O cara tá vindo nas costas aqui, ó. Ai, errei, apareça, errei, 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 cara ali, cara, agora você corre aqui assim, ó, cara ali, entra, velho. Ai, é desespero, vai morrer, é, vai morrer teu caralho, é, que cara ali, aí caralho, ai, morri, morri o caralho, vai plantar uma bomba lá vai plantar uma bomba lá vai plantar uma bomba lá é o catanal errei vareira assim vai 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 ai meu coração tá disparado ai meu ai carai errei errei ai eu morri nossa que bala que eu dei no cara moleque eu nunca mais faço isso na minha vida que você vai matar todo mundo e vai desativar o c4 ai goooool ai mano ai nossa mano cê é louco eu sinceramente dessa vez cês é sério mano depois disso aqui mano pô cê é louco mano eu nunca mais faço isso na minha vida tá ligado que bala foi aquela eu nem sei o que que eu fiz pra cê ter ideia ai mano meu coração sério essa 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 tá caguejando cê é louco parei mano eu tava zoando só é zoeira é zoeira é só pra o vídeo ficar um animadinho assim sabe vocês ai vocês falar em você é muito legal saudades de jogar crossfire mano nossa na moral saudades de gravar vídeo só na moral mano eu é eu é eu é eu é tem um cara na água aqui ó e mata o cara na água moleque é muito mau nossa nossa mano imagina eu fazendo um vídeo assim todo dia hahaha que merda mano cê é louco que fica uma bosta imagina cara é narrando tá narrando eita porra interferência aqui do celular ah o cara lá o cara lá o cara lá mano o cara lá errei tá aqui ó o cara tá aqui ó apareça fizera ele tá aqui tá vindo na água ele tá ali em cima ó ó cê vê como eu sou bom né mano eu acertei o cara varado cê tá vendo olha aí ó é share é eu caraca dei 4 assistências já Rafa, com assistência, entre aspas, né, quatro contribuição para o time, isso aí, mano, é, revir o modo sniper voltando a ativar, moleque, eu estava jogando RANKED, caralho, legal, legal. Pô, vocês acreditam que o som do jogo tá no 1? Eu tô escutando pra caralho. Cara, tá ali, olha só, quase que eu acertei, se eu não acertei, mano, nossa, eu tenho certeza que eu acertei esse cara, eu tenho certeza, acertei, mas, tipo, pegou varado só, o cara tentou me acertar aqui pelas costas. O outro lá em cima na ponte, eita, caralho, velho, não vai dar pra defusar o C4. Vamos morrer aqui, mano, vamos morrer. Os dois tá de costa, ah, moleque, os dois tá de costa, ai, ai, errei, errei. Ah, eu errei. Mas eu matei três. Matei três. Ok, vamos pra cima. Já deu quatro minutos de vídeo, moleque doido. Ah, moleque doido, acertei no pé da cabeça daquele cara. Olha lá, ele apareceu de novo. Olha lá, ele já apareceu. O cara viu o cara ali. Ah! Errou! Matou! Parece que eu dei uma... Uma sei lá que porra é essa, só cara. Não sei o nome disso aqui, ó, o cara lá. Ah, meu amor da assistência! What the fuck? Da onde ele me tira aqui nesse caralho? Ah, é daqui? Ah, é daqui então que você tá? Se eu quiser, é buceta. Mentira! Noventa e nove do cara, meu Deus! Mentira da porra, tirei noventa e nove. Noventa e nove do cara de Sheetek. Eu morri pro cara na ponte, mano. Que cruzagem. Você vê? Você vê que eu acertei! Eu falei que eu acertei, mano. Eu manjo das paradas, velho. Eu manjo das paradas. Só que não. Nossa, mano. Você recebe assim. Ó, vou mostrar pra vocês o som do jogo, mano. Como que tá no um. E eu tô escutando pra caralho. Olha só, som. Tá no um, mano. No Windows. Deve tá no cinco. Windows. Sem querer zoar. E depois eu vou mostrar pra vocês o som do jogo no Windows. Tá alto pra caralho pra mim ainda. Mano, eu fazer uns 20 kills aqui, eu paro. Sem querer zoar. Eu fazer uns 20 kills aqui, eu paro. Se eu fazer 20 kills, eu paro, mano. Não vou ficar gravando um vídeo do longo, porque... É... É ruim pra mim o par... Par... O cara ali, ó. Olha lá. É? Tá todo coadão. Ó. Três kill strike ali, ó. Quer ver o quarto kill strike? Ai, não tem ninguém. Ai, trouxa. Ruxa lá na porra da base do cara. Vai ser besta, meu. Você tá vendo que o cara... Tá matando todo mundo e você vai lá ruxar, mano. Pode ser retardado, seu retardado. O cara vai ficar na base lá, mano. Você é besta. Você ruxa porque você é otaku. Nossa, travou o PC aqui, mano. Travou o PC. Ó o cara varando eu aqui. Opa, mano. Que porra é essa? Tem alguém me varando aqui. Como assim? Você acha que eu sou doente, mano? Você tá me varando. Você acha que eu não sei que você tá de hack? Ah, viado. O cara varou ele pela coisa. Mas sério. Aquele cara me varou ali. Ele tava dando tiro varado em mim ali. Suando. Ele não é hack não, tá? Vai saber, né? Nunca se sabe. Mas eu sei que alguém me deu tiro varado ali por trás da parede. Like a boss. Travou. Não! Ô, mano. Ô, o Crossfire tá dando... Na hora que der 10 minutos de vídeo, opa. 12 minutos no máximo. 15, 15, 15. Pra ser mais... É... Sei lá. Mas ganhar, a gente tá bom. Se não ganhar, tá bom também. Vai pular. C4. Tá aqui! Tá aqui! Tão dois caras na ponte ali. Deu pra ver. Tão aqui na ponte. Faz lá. O inimigo está aqui! O cara fala... Bia, sai! Caralho! Tiro saiu torto ali, mano. Era pra sair tiro ali. Ficou até em cima da parede. Agacha mais! O cara tá ali, mano. Vai, vai, vai. Vai, nós dois juntos. Mata o cara. Vai, vai. Basta, vai. Tem que cuidar do C4 agora. O cara vai vir aqui. Falei! Tá de... Já caiu na água, eu acho. O cara vai matar todo mundo, rapaz. O inimigo está aqui. Vem aqui, amigo. Tá, eu quero aquela arma que varia 100% também. Tbo. Aê, mano, matamos! A gente fica zoando. A gente fica zoando, mas a gente zoa. O cara falou que eu sou mirão. Não foda-se. A arma tem mira para mirar, amigo. Você não gostou? Reclama com a Z8. Pede para ela tirar os scopes de todas as snipers. Aí eu quero ver você matar de QS. Seu trouxa. Seu trouxa. Foxa! Tem esse cara aqui. Foxa! Eita, porra, tem mais cara aqui. Foxa! Olha lá, viradão. Errei! Vou ganhar, amigo. Ó, garoto, apagado. Uhul, boa! Ó, até bugou a voz da vibra. É feliz! Vai, meu Deus do céu. O cara falou que o moleque é hack. Eu estou 16 porra 3, ninguém me chamou de hack. Até agora, que milagre esse, né, meu Deus do céu. É uma coisa maravilhosa. Excelente! Eita, porra, cara, tá na água aqui. Tem um cara na ponte. Eita, porra, mano. Água, ponte, água, ponte, água, ponte, água, ponte, água, ponte, água, ponte. 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 Água. É, o cara foi acertar tiro no cara que estava ali. Acertou eu lá, estava lá passando, mano. Eita, porra. Acaba a partida aqui, né, ponte. Eu, 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 eu. Vou banir e formatar o teu PC. Hum, duvido você banir o cara. Cara, você não é ninguém pra banir o cara, amigo. Quem é você pra banir o cara? Eu saiba quem dá ban. É, os caras da Suprema Corte. E você não é da Suprema Corte, nem clã você tem. Ui, ui. Ui. Ui, ui. Primeiro headshot da partida e do dia. E, lá. Ui. Isso é tão legal você fazer vídeos zoando. Ui, acertei no pé, hein? E eu acertei no pezinho. Ah, mentira que eu não acertei o tiro. Esse tá de zoeira, hein, mano? Você tá de zeira. Ó o cara morrendo ali, ó. Ai, caralho, o cara tá na água, vai subir a ponte e o cara vai matar. Errou! Errou! Nossa senhora, a mira dele deu uma bugada aqui pra mim. Nossa, ele foi pra faca pra cima e morreu! Esse cara que tá de like a blue, ele vai matar geral. Você tem o direito de matar quatro jogadores e você vai morrer. Se você não viu, vai ver o que ocorreu. Gol! Gol! Errou! Nossa, se esse cara ganhar, eu falo que ele é mito, mano. Se ele ganhar, eu falo que ele é mito, velho, na moral. Ô louco, mano. Ô louco, bicho, o cara matou mais dois ali. Tá, porra, velho, parabéns, mano. Joga muito, é esse, hein? Ele vai chegar lá, vai poder fuzar a bomba e vai morrer pro cara que tá atrás do bagulho. Quer ver? Quer ver? E é gol, moleque! Parabéns! Aê! Jogou muito, mano. Muito bom. O cara jogou pra caralho ali, hein, mano. Porra. Sai que a blue ali jogou muito, mano. Aí sim, parabéns, mano. Muito obrigado pela vitória. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Aí eu vou voltar a fazer vídeo de Crossfire logo, logo aí. Por enquanto, eu não sei o que tá acontecendo com o PC. Eu não sei se é o PC ou se é o Crossfire. Porque eu formatei o PC pra ver se era o PC. Mas não é o PC, então... Eu acho que é o Crossfire mesmo. Tá dando umas belas de umas travadas no PC. Mas trava legal mesmo. Dá drop de FPS. Deve ser o PC ou o MOHD. Um dos dois. Então, acredito que não seja o PC. Mas vamos ver. Trocar algumas peças no PC logo, logo aí. Aí vamos ver como que vai ficar essa bagaça. Beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo. É nóis! E aí Obrigado.